Olá pessoal, eu sou Ciane. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. A super dica de hoje é essa linda cartola bombonier. Pessoal, olha que coisa mais fofa! Com certeza todo mundo vai gostar de se aproximar dessa linda bombonier. Esse porta-doces, porta-guloseimas, né? Delícias! Olha que bacana! Super fácil de fazer, pessoal! Para você colocar aí na sua mesinha, vai chegar seus netos, seus sobrinhos, afiliados. Olha que graça! Bem bacana, né? Alegria da criançada e dos adultos também. Então, se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha. Não esquece, ao final do vídeo, deixa nos comentários o que você achou. Tá bom? Vamos começar? Então, pessoal, para preparar a nossa bombonier, né? Nosso porta-doces, alegria da criançada. Não só das crianças, né? Todo mundo gosta de um docinho, mas enfim. Tá bem simples. Eu tô usando aqui uma lata de leite. Vou utilizar dois círculos de papelão. Um círculo tem, ó, a largura da tampa. E o outro círculo, eu fiz na largura de um pratinho, ó. Esse pratinho tem 17,5 cm de diâmetro. Daí, o papelão que vai ficar aqui, eu encurtei um pouco. Eu tirei nessa medida do EVA e diminui um pouquinho. Pra quê? Pra que não fique aparecendo aqui as laterais. Bacana? Então, agora, o processo é bem simples. Já tô aqui com as tiras de EVA cortada, ó. Pra essa tampinha, eu vou precisar de duas, que eu vou colar desta forma. Esse aqui, eu vou colar deste lado. Vou deixar aqui branquinho mesmo, não tem problema. E essa tirinha que eu vou encapar a lata. Pra isso, eu vou utilizar a cola quente. E aí, pra essa parte, vamos precisar fazer o acabamento aqui do lado, né? Então, aqui, eu estou com uma tirinha de EVA. Que eu vou colar aqui em volta. Deixa eu tirar aqui essa pontinha, pra dar uma esticada. Então, eu vou dar uma colada aqui, ó. Pra fazer esse acabamento. Esconder aqui o papelão. Tá aqui prontinha a tampa. Eu vou fazer o quê? Eu vou colar um pedaço de EVA. Pra que essa tampa não fique solta. Você pode também deixar solta, né? Mas eu vou prender. Fechei assim, botei aqui por fora. Porque fica quase imperceptível, ó. Prendi aqui na boquinha da lata. E a outra partezinha aqui pra trás. Por quê? Fica bem certinho, ó. Não dá pra ver que tá passando nada. Fica bem encaixadinho. Tá bom? Então, aqui, nós vamos fazer... Desta forma. Vou passar cola quente e vou fechar aqui, formando a cartola. Então, a base da nossa bombonier está pronta. Daí, pra enfeitar, pessoal, vou utilizar esse pedacinho de festão. Dois presentinhos. E esse bonequinho de neve que nós já fizemos. Já tem o passo a passo aí no nosso vídeo, tá? Como esse ano eu não vou pendurá-lo. Eu vou tirar a parte aqui de trás, ó. Viu? Vamos reutilizar, pessoal. Vamos reutilizar aí o que você já tem na sua casa. Se desejar fazer esse bonequinho, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Então, bem simples. Vou colocar esse festão aqui. Vou colar. Vou colar nosso bonequinho de neve aqui na frente. Os presentinhos aqui do lado. Então, tá aqui, pessoal. Prontinha a nossa cartola. Olha que fofurice que ficou, pessoal. Muito bacana, né? E imagina aí. Essa cartola recheada de coisas gostosas, de guloseimas. Hum. Acho que não vão ser só as crianças que vão resistir, não, hein? Acho que os adultos também não irão resistir a essa linda cartola. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa bombonier de hoje. Deixem aí nos comentários a sua opinião. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.